E aí, tudo bom? Aqui é Arthur Walton do Cômodo Carvelino. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Já sabe o que fazer, né? Se você gostar do conteúdo e tudo mais, gosta das aulas que chegam aqui no canal, já se inscreve aqui embaixo pra você receber sempre de quinta-feira às 9 horas da noite sai um vídeo novo e aí você vai aprender mais um pouquinho comigo. E de segunda-feira às 6 horas da tarde, das 6 às 7, rola uma live aqui ao vivo e você pode participar e interagir diretamente comigo, tirando dúvidas, perguntando e tal, e a gente troca umas ideias, tá bom? Muita gente me pergunta se faz realmente uma diferença, se é possível, como que é e tal, essa coisa, né, do ensino online e o ensino presencial. Então, eu decidi fazer esse vídeo aqui, que é uma comparação realmente falando, assim, levantando alguns prós, alguns contras, as vantagens e desvantagens realmente de cada uma dessas modalidades, né, de aprendizado, tanto no presencial quanto também no online. Eu sou professor, já tem mais de 10 anos que eu dou aula de violino, né? Eu toco violino a 23, então eu já tenho, realmente eu tenho a experiência tanto do presencial quanto do online. Então, assim, pelas centenas de alunos que eu já tive aí, né, em vários estados diferentes, de onde eu morei e tudo mais, e hoje até que eu tenho curso online, né, tem alunos aqui no Brasil, tem alunos fora do Brasil também, em pelo menos 6 ou 7 países aí, se for contar, eu não vou lembrar exatamente, mas tem no Japão, no Chile, tem na Espanha, tem na França, tem nos Estados Unidos, tem na Argentina... Ah, deixa eu ver se tem mais algum. Não lembro se tem mais algum, mas se tem algum aluno aí que é de outro país e eu não falei, desculpa, tá bom? Mas bora lá então falar realmente sobre essas diferenças que existem do ensino presencial e do ensino online. Bora lá pro vídeo? Roda a vinheta aí! Brincadeira, não tem vinheta não. Cara, a grande desvantagem que existe, né, realmente, do ensino online, que é o que a maioria das pessoas levantam, né, falam, ah, mas não tem o toque, sabe, não tem o contato mesmo físico com o professor, como que você vai corrigir, por exemplo, a postura, se você não tá ali pra encostar, né, e ajeitar as coisas. Na verdade, a gente se menospreza um pouco, achando que sempre vai precisar desse contato, que vai precisar realmente de alguém vir aqui e encostar em você pra falar como que é. Sendo que hoje em dia a gente tem uma qualidade muito boa de vídeo, de áudio, de imagem e tudo mais. Então, com certeza, é super, mas super compreensível e super fácil de fazer realmente o aprendizado nesse início todo, né, principalmente de postura e tudo mais. Assim, a distância, você vendo, você fazendo, aí você manda vídeo e tal e tudo mais, assim, realmente dá pra fazer muito bem, dá pra corrigir qualquer erro, qualquer erro de postura, qualquer vício, qualquer coisa errada, dá pra corrigir somente no online, sem precisar encostar em você pra falar, olha, aqui é mais fechado, aqui é mais aberto, levanta mais o conto, tipo, essas coisas, se você realmente tá disposto, você aprende também no online. Ah, mas Arthur, e o som? O som não fica ruim, né, no ensino online, né, no violino, né, que é um instrumento agudo e tal. E eu falo pra você que não, não fica ruim. Porque, assim, também é uma outra coisa que a gente tem que dar, graças a Deus, por estar vivendo nesse momento específico da tecnologia. Então, a tecnologia tem melhorado cada vez mais, seja pela transmissão, que é assim, pelo fato da internet, os aplicativos que a gente tem hoje, né, que podem fazer um vídeo, que podem fazer uma videochamada e tudo mais, tanto quanto pela qualidade das próprias câmeras que vêm agora nos celulares. Antigamente era impossível você pensar em fazer alguma coisa assim sem ter uma câmera mesmo, né, aquela câmerazona mesmo, né, que era caríssimo. Hoje em dia a gente tem uma baita de uma câmera, mesmo nos celulares mais iniciantes, assim, mais, né, mais nível... Não sei como classificam os celulares aqui, não é um canal de celular, mas, assim, nos celulares mais básicos, hoje já tem câmeras boas, que realmente funcionam muito bem pra pegar imagem, áudio e tudo mais e ser transmitido pela internet. Com certeza, assim, hoje a gente tá no melhor momento pra que seja possível aprender de forma online, principalmente por causa dessa qualidade que a gente tem hoje de imagem e de vídeo e também, né, do som. Obviamente que é muito importante no aprendizado de um instrumento musical. Agora que você já entendeu que aquelas duas desvantagens, assim, que você tinha em mente realmente não são tão desvantagens assim, porque é super possível realmente você passar por cima dessa falta do toque, né, e é super possível realmente ter uma boa transmissão de som, de imagem e tudo mais só pelo celular. Então, agora que você já tirou essas duas desvantagens da sua cabeça, eu vou te falar algumas das principais vantagens, que são os prós de você aprender realmente online. É engraçado pensar porque, assim, antes da pandemia, né, que começou ali no comecinho de 2020 e tal, eu ainda dava muitas aulas presenciais, seja aqui em casa, seja na casa dos alunos, né, então era assim, era uma correria mesmo, né, assim, quando eu não tava recebendo aluno em casa, eu tinha que ir na casa, então realmente era uma correria. E quando começou a pandemia, eu comecei a produzir o curso, né, que eu já tinha ele já todo estruturado, pensado, mas eu não tinha ainda o tempo, né, pra gravar com toda essa correria que eu tinha, mais os ensaios, mais tudo que eu tinha que fazer, acabava não dando tempo realmente de produzir o curso. Então, aí, quando começou a pandemia, eu comecei a fazer o curso e também passei todos os meus alunos do presencial pro online pra realmente seguir o aprendizado, mas só com as aulas online. E, por incrível que pareça, mesmo agora, que já poderia ter voltado as aulas presenciais, assim, nenhum aluno retomou como aula presencial. Na verdade, a maioria deles ou continuam ou com aula online, ou estão no curso completo, como eu tô falando, eu tenho vários alunos que tinham começado comigo recentemente e aí viram o curso, que é muito mais vantajoso, né, do que ficar pagando por aula, e falou, não, vou fazer o curso e aí mais pra frente eu vou atrás de aula. E, realmente, o curso tem funcionado muito bem pra esses alunos. Mas vamos falar das vantagens aqui. Bom, a principal vantagem, a primeira coisa que a gente sempre pensa em relação a estudar qualquer coisa online é que você não precisa sair da sua casa, né? Então, já corta tempo de deslocamento, você não precisa ir na casa do seu professor, ou, no caso, eu não preciso ir na sua casa. Então, as coisas ficam muito mais fáceis, né? Na época que eu fazia as aulas presenciais, eu nem conseguia atender todo mundo que tinha interesse em aprender a tocar violino, porque era impossível, né? Eu moro numa cidade grande, e aí, pra sair daqui da minha casa, pra ir pra casa de uma outra pessoa, muitas vezes leva, tipo, coisa de 30, 40 minutos pra chegar, né, no lugar. Depois, mais 30, 40 minutos pra voltar. Então, realmente, agora não. Aprendendo online, você não precisa sair da sua casa, você não precisa se deslocar 30, 40 minutos pra chegar na casa do seu professor, né? Então, é muito mais fácil, sim, você podendo fazer diretamente na sua casa, no seu local, e aí é muito mais simples. A segunda vantagem que a gente tem também, mais ou menos vinculada a essa primeira coisa, é que você tem uma liberdade maior de horários, né? Porque, agora, assim, você pode falar assim, ah, não, eu vou aqui me dedicar de manhã. Você vai lá, entra no curso, pá, assiste as aulas, manda os exercícios, faz, você faz no seu horário, realmente, né? Não precisa mais daquele negócio, ah, não, minha aula é toda terça-feira, às 16 horas. E aí, você vai lá na casa do professor, sabe, mesmo aqueles queimão, né, das aulas presenciais e tudo mais. Então, hoje em dia, no online, a gente tem muito mais liberdade, tanto de onde fazer essa aula, às vezes você está viajando, e você, se você estiver com o violino, você pode fazer essa aula lá também, né? E a liberdade de fazer no seu horário, no tempo que você quiser, né? Você, tipo, por exemplo, no curso, no curso completo, é uma plataforma com todas as aulas, todas as coisas, suporte e tudo mais, né? Então, você pode estar onde quiser, a qualquer momento, entrar, assistir e praticar os novos exercícios, entender novas técnicas, novas coisas do violino, e estar realmente evoluindo. E sem precisar sair da sua casa, e nem precisar ter um horário específico ali, ah, não, esse aqui é o meu horário na semana, pra fazer aula. Na verdade, você faz aula a hora que você quiser, no tempo que você quiser. Agora, pra quem não mora nas capitais e tudo mais, uma das grandes vantagens é que você pode fazer aulas com realmente um bom professor, sem precisar sair de casa, né? Sem precisar viajar pra outra cidade, sem precisar fazer um negócio doido, assim, né? Eu mesmo já passei por isso. Quando eu era mais novo, né? Que eu estudava e tudo mais, tal, teve uma época que eu fazia aula, eu morava em Ribeirão Preto, que era no interior de São Paulo, e fazia aulas em São Paulo, lá na Sala São Paulo, lá na USESP, né? Então, eu tinha que sair de Ribeirão Preto, pegar um ônibus, ir pra São Paulo pra fazer as aulas lá, com uma violinista russa, que era minha professora na época, chama Elina Suris. Então, e era isso que eu tinha que fazer. Então, eu tinha que sair, pegar um ônibus e tal, 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 pra chegar lá. Então, hoje, acaba sendo bem mais fácil também, nesse aspecto. Você pode morar em qualquer cidade, seja uma cidade que tenha 100 mil habitantes, seja uma cidade que tenha 5 mil habitantes, seja uma cidade que tenha 5 milhões. Nem sei se tem uma cidade no Brasil que tenha 5 milhões. Tem? Acho que São Paulo, né? São Paulo, Rio, né? Deve ter. Enfim. Então, você, independente da sua cidade, você pode fazer aulas realmente com um bom professor, ter uma boa orientação, aprender tudo certinho, do jeito que você tem. Uma outra vantagem também, que você tem por estar no curso online, por estar fazendo, realmente entrando, né? Nesse aprendizado mais digital, é que você tem o acompanhamento. Quer dizer, não sei se todo mundo, não sei se todos os professores, todos os cursos oferecem isso. Isso é o que eu tô falando do meu curso, do curso completo como tocar violino. Lá no meu curso, todos os alunos têm o suporte comigo, diretamente. Então, a hora que você precisar, sabe? Não é assim aquele negócio, ah, você tem uma vez na semana a possibilidade de interagir, falar com o seu professor, mostrar as coisas. É muito diferente quando você tá tendo contato com o seu professor no tempo que você precisar. Então, tipo, ah, vamos supor, você tá lá, tá, hoje, ah, eu acordei, tô fazendo aqui um exercício aqui do, sei lá, do módulo 10 do curso, com exercício de ligaduras e, sei lá. Aí você, o que você faz? Ah, fiquei com uma dúvida. Você não vai precisar esperar a sua próxima aula, que você tem um horário marcado, por semana e tudo mais, pra tirar essas dúvidas. Você já fala comigo, diretamente naquela hora, e já resolve o seu problema. Então você manda, ah, professor, tô com uma dúvida aqui, disso aqui, isso aqui, isso aqui, e o que eu posso fazer, blá, 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 pra resolver isso aqui? E aí eu vou te responder e vou te orientar em relação a isso. Então é muito mais prático, é como se você estivesse realmente em uma aula sempre que você pegar o instrumento, sempre que você estiver dentro do curso, fazendo algum conteúdo, é como se você realmente estivesse em uma aula. e não só igual aqui no YouTube, você assistindo vídeos aleatórios. É realmente um objetivo, né? Assim, você tem que fazer isso, depois cumprir isso aqui, aprender isso aqui, evoluindo nesse sentido. Então realmente é muito importante que você tenha esse acompanhamento. O acompanhamento realmente faz a diferença. E é isso que é o grande diferencial do online, de você poder ter esse suporte, esse acompanhamento, sempre que você precisar. não precisando esperar uma faixinha da sua semana pra você ir pra aula e poder tirar essas dúvidas. E às vezes você estuda uma semana inteira errado, já aconteceu. Quando eu dava aulas presenciais, já aconteceu isso. Eu expliquei uma coisa na aula, o aluno, ah, não, entendi, beleza. Aí passa uma semana. Na semana seguinte, ele chega na aula e toca errado. Tipo, ele estudou uma semana errado porque não tinha entendido direito o que que era pra ser feito naquele exercício, como que era e tal. E aí ficou uma semana estudando errado. Então é diferente. No online, você resolve o seu problema ali, naquela hora e segue sem precisar depois refazer tudo isso porque estudou errado. Uma outra característica muito boa do aprendizado online, tipo, já que você já tem, né, esse acompanhamento, esse suporte e tudo mais, tipo, os meus alunos podem me mandar vídeos, assim, no WhatsApp e falar, ah, professor, dá uma olhada nessa música que eu tô tocando, nesse exercício, dá uma olhada nisso aqui, o que que eu tô fazendo errado, o que que pode ser melhor, tal, confere pra mim aqui como que tá esse ritmo e tal, e eu vou assistir. Então, o simples fato de você ter uma frequência que está se gravando, sabe, liga o celular, grava, tal, manda pro professor, liga o celular, grava, sabe, às vezes você não precisa nem mandar, mas só de você estar gravando e tá fazendo isso com uma certa frequência, você vai se assistir mais, você vai reparar em coisas que na hora que tá tocando não dá pra ver. E é normal, assim, acontece comigo, acontece com todos os meus alunos, de na hora que tá tocando realmente ali, tipo, às vezes passa uma nota desafinada, às vezes você esbarra alguma coisa, às vezes a postura não tá boa, às vezes, sabe, várias coisas podem acontecer, tocar violino é uma série de coisas acontecendo ao mesmo tempo, então é normal que na hora que tá acontecendo, pode passar uma coisa, outra coisa, assim, pode passar algumas coisas despercebidas. Agora, quando você assiste o vídeo, aí você entende, você fala, hum, aqui eu errei, isso aqui eu fiz errado, olha, isso aqui não tá legal. E quando você tá só com o estudo presencial, você não tem o costume de se gravar e se autoavaliar, né, isso é muito importante, realmente, no ensino online, a gente acaba tendo um certo incentivo a gravar realmente, né, a participar mais dessa forma e aí você acaba criando naturalmente, assim, como parte do seu estudo, a gravação, sabe, a avaliação, essas coisas que fazem muito bem como aluno, como o seu aprendizado vai realmente ser evoluindo, né, e tudo mais e, assim, ao mesmo tempo, você vai tendo um certo histórico, né, de como você estava e como você foi evoluindo, sabe, e se você guardar todos esses vídeos e daqui a cinco anos você for rever, você vai ver toda a sua trajetória no violino em alguns vídeos, né, então é legal, realmente, é uma coisa bacana do ensino online que ajuda muito e faz você se autoavaliar, ter uma autocrítica melhor do que você só simplesmente sair tocando e só estudando, assim, dessa forma mais tradicional. E por último, uma das maiores vantagens, realmente, do ensino online é um valor que é realmente muito mais baixo do que se você for ficar pagando aulas particulares e tudo mais, né. Por exemplo, pra cada aula particular que eu dou de uma hora, eu cobro seis reais. Então, imagina, em um mês você faria quatro aulas, gastou quatrocentos reais, certo? E, cara, assim, quatro aulas é muito pouco. Se você estivesse começando do zero, você vai fazer essas quatro aulas e ainda vai estar nos primeiros exercícios ali, fazendo corda solta, entendendo as figuras, divisão do arco, sabe, ainda vai estar muito, mas muito básico. E você gastou quatrocentos reais já só pra isso. É muito pouco. E aí, em dois meses que você está fazendo a aula, começou talvez a estar tocando alguma musiquinha, alguma coisa, talvez, assim, uns exercícios com os dedos, e tudo mais, e gastou oitocentos reais, que já paga praticamente o curso online completo, o Como Tocar Violino, você vai pagar e está nessa faixa de preço. Então, assim, com dois meses de aulas que você não fez nada ainda, assim, realmente, não desenvolveu quase nada, no curso você tem, pelo mesmo valor, acesso vitalício, né, que é o tempo todo, o resto da vida, e todo o conteúdo. Não é só o conteúdo de dois meses. Você tem o conteúdo para os próximos cinco anos. Então, pelo mesmo valor. Então, assim, quando você vai pesar isso na balança, realmente faz muita diferença, né? Se você for pagar cinco anos de aulas particulares, quanto que vai ficar isso daí, né? Deixa eu fazer a conta aqui. Ó, vamos supor assim, que cada aula custe cem reais, você vai fazer uma por semana. então, são quatrocentos reais por mês, vezes doze, quatro mil e oitocentos reais em um ano. E aí, para o conteúdo de cinco anos, é isso aqui, então, vezes cinco, que você vai gastar vinte e quatro mil reais em aula para ter realmente todo o conteúdo que está lá no curso disponível pelo valor de dois meses de aula. Entendeu? Então, realmente faz muita diferença, né? Assim, é um valor absurdamente diferente. Então, no fim, por isso que eu sempre falo para os alunos que estão começando, eu falo, ó, não compensa você pagar aulas particulares logo no início. Assim, nos dois primeiros anos não compensa, porque realmente você tem muito de base para entender, muito de técnica para evoluir ainda, antes de chegar nos pontos realmente que valem a pena ser pensados individualmente, ali assim, cada pontinho que você vai ter que melhorar. Antes disso, se você tiver realmente uma boa estrutura, uma boa organização do conteúdo e um acompanhamento, como eu falei, né, que tem realmente no curso online, se você tiver tudo isso, é super dispensável você fazer aulas presenciais e você pode realmente esperar dois, três anos para começar a fazer aulas presenciais. Então, ou para fazer uma aula particular, sabe? Assim, sozinho, você e o professor, não precisa ser necessariamente uma aula que seja presencial, mas pode ser uma aula particular online, né? Mas no começo não precisa, não tem essa necessidade, então vai com calma, vai bem tranquilo, que realmente dá para aprender muito e dá para evoluir muito em um curso online, sem precisar ter esse tato, né, o contato com o professor. Mas ainda assim, eu sei que tem um monte de gente que sempre fala, ah, mas e os resultados, são os mesmos do online, do presencial e tal? Eu falo que sim, porque realmente eu já dei muita aula presencial, já dei muitas aulas online, realmente, tanto no curso quanto aulas e tudo mais. Então, o resultado, cara, assim, o resultado não é o fruto do presencial ou não. O resultado vem de você ter uma orientação e se dedicar dentro daquela orientação que você está tendo. Se você tem uma orientação com suporte e tudo mais, seja presencial, seja online, tanto faz. O importante é você seguir e se dedicar. A dedicação realmente é necessária, tanto para o online quanto para o presencial. e a mesma dedicação do mesmo jeito. E eu tenho, assim, tem alunos, por exemplo, tem a Ruth, eu vou até deixar aqui o videozinho dela que ela fala, que ela, cara, assim, ela começou a tocar dentro do curso, não tinha violino, não tinha nada, entrou do zero e, tipo, em dois meses ela já estava tocando músicas. Hoje ela está com, acho que, uns seis, sete meses aí de curso e já está tocando músicas que nem estão no curso. Ela vai já lendo e tocando, me manda, tipo, uma partitura, ela manda a partitura, manda o vídeo tocando a música para eu corrigir, porque ela já realmente aprendeu a tocar violino, que tem que ser assim, independência, para você não precisar de um professor o tempo todo ali estar falando assim, ah, não, agora você vai tocar essa música aqui, ah, não, agora essa aqui. Tipo, os meus alunos, eu sempre busco a independência de aprender realmente como tocar violino, como ler a partitura, como encaixar as duas coisas e tocar qualquer música que quiser. E ela está fazendo isso, está desenvolvendo realmente muito bem. Ou, por exemplo, a Marie, vou colocar aqui também o videozinho da Marie, que ela começou só online, eu fui o único professor que ela teve, e aí ela foi seguindo, tal, 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 seguiu com conteúdo, com suporte, com acompanhamento, tudo mais, e ela é lá de Brasília, né, a gente nunca se viu pessoalmente, mas, mas ela, ela entrou na escola de música lá da Universidade de Brasília, só, opa, quase derrubei aqui, só com aulas online. Então, realmente, é muito importante que você coloque na cabeça que o negócio não é as aulas presenciais, não é o presencial que vai fazer a diferença, é você ter uma boa orientação, você ter um acompanhamento e se dedicar. É só isso. Isso é o segredo, realmente, para você evoluir no violino. Bom, com isso, a gente finaliza aqui esse vídeo, mais uma aula, né, então agora, você já sabe, o que você precisa realmente para aprender violino não é o contato presencial, você precisa orientação, acompanhamento e realmente de dedicação, né, isso seja em qualquer metodologia, qualquer modalidade, qualquer coisa, é o que você precisa para aprender de verdade a tocar violino. Então, qualquer coisa, se você tiver alguma dúvida, se você quiser, ah, Arthur, quero ser seu aluno, tal, 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 entra aqui embaixo, tem aqui o site, aqui, comotocarviolino.com.br, você vai poder se cadastrar, vai colocar seu e-mail lá, tudo mais, assim que tiver novas turmas, novas vagas no curso, você vai ser avisado. Tá bom? Então, muito obrigado pela sua presença aqui, espero que você tenha gostado, a gente se vê sempre de quinta-feira com uma aula nova às 9 horas da noite e de segunda-feira das 6 às 7 rola uma live ao vivo. Tá bom? Muito obrigado, até semana que vem. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.